Hello, amigas e amigos! Chegou o grande dia, El Farofa da GK. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Muita gente perguntou se foi tudo parceria do hotel. Ela pagou o hotel pra todo mundo ficar. Muito da hora, né? E adivinhem quem tá aqui. Vocês vão ter que pensar em 5 segundos. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3 e abaixa o travesseiro. Em 5 segundos. 4, 3, 2... Meu Deus, 5, mas... Gente, o Flávio é muito especial pra mim. Ela é farofa da GK, mas eu tô me declarando pro Flávio. Flávio é demais. A gente tá se arrumando aqui. Patolina e Driele estão aqui. Que nota vocês dão pro Flávio no CEDOM? Meu Deus do céu! Drica! A Thaí que tava no amarelo, achei que tava marrom aqui o seu contorno. Não, mas tava forte do mesmo jeito. Não, mas na luz tava pior. Mas já que veja, dá nota. Meio forte, né? Forte, viu? Forte, mano. A Dries já tá com a blusa dela acostumada. Olha o tamanho do pincel. Eu tenho um pincelzinho pra contorno ali, ó. E eu vou ver o contorno da dieta aqui e dá uma finaça aqui, ó. Embaixo do rosto que o controle do couro. Mostra pro blusinho que você já customizou. É assim que eu vou pra festa. Daqui a pouco eu vou pegar a minha e eu mostro pra vocês. E a Jaqueline, eu vou pegar a sua também, Jack. Eu vou lá agora. Ah, tá bom. Daqui a pouco a gente vai, então. Tem a melhor pizza. A história lá ainda? Óbvio. Tem a melhor pizza do mundo aqui, ônibáçada. Aqui? Aqui na festa? É a melhor de todas. Gente, tem pizza, hambúrguer, batata. A gente vai comer... É a melhor pizza do mundo. A Patrícia vende isso. É de boa? Cara ou não? É dessa fina unha. É da fina unha da minha unha. Aqui, ó. É massa. Ah, eu gosto de massa bem fina de pizza. É muito boa. Daqui a pouco a gente vai lá, então. Só vou terminar de me maquiar aqui. Tem muito me buscar nossas roupas agora, Flávio. A minha não serviu. A do Flávio não serviu. Mas você pegou outra agora, né? Foi. Mas você não tinha sementado antes de levar lá? Não. Ai, o coelho! Ai, o gato! O coelho, beleza, velho. O coelho tá diferente, viu? Vou mostrar o coelho pra vocês. Vem cá, Xante, hein? Xante, xante. Ai, meu Deus! Eu também um suco. Gente, eu quero muito que as vezes minha blusa é costumizada. Nem eu vi ainda, mas eu quero sementar porque eu tô com medo de ficar feia. Eu falei assim, pode ser desse jeito aqui, mas se ficar feia eu vou ficar triste. Eu peguei minha blusa lá em cima, eu falei que eu ia mostrar lá, mas não ficou pronto, eu desci e expliquei pra Gabi. Isso, isso. E agora? Tá ótimo, deu tudo certo. E é coincidência. Vamos ver, minha alça. A gente tem a mesma calcinha. Nunca vi isso na vida. Não era que eu comprei isso que eu falei assim, quem vai ser o retardado e eu comprei a calcinha? Eu comprei quatro delas. Ai, amado. Só uma, só uma. Tava muito caro essa calcinha, viu? Mas tava na promoção, né? Eu paguei 20 dólares. Mas comprava 3, ganhava 3. 20 dólares. A gente vai estar com 80 caras, é horrível, muito caro. Ó, mas é isso. Deus me abençoe. A gente vai lembrar daqui um tempo, que custou isso não. Vira aí, mostra esse menino. Vou mostrar pra vocês agora. Patolina e Dri, elas estão de rosa. Meu Deus, olha isso, velho. A gente tá conectada sem saber. Miga, eu tô assustada, sério. Eu falava assim pra Gabi hoje, Gabi, vamos na piscina? Ela, eu também quero ir. Mas nadar, né? Ela é eu. Gabi, vamos comer. Ela, eu também quero comer. Vamos repetir? Eu também. Vamos pra festa que eu tô ansiosa, vai. Meu povo, a Drude já falaram que ela tá fazendo um vlog tão bom, que eu vou pegar o vlog e botar no meu YouTube. Ela tá pegando mais imagens de bastidor, entendeu? Minha gente, a Drude tá com o corpo mergulhoso. Amiga, olha isso aqui. Só pra brilhar nem bem. E a Drude tá diferente. Deixa aí as outras meninas também. Todas, ó. Elas estão combinando a calcinha. É. Eu e a Gabi viramos irmãs, vocês não estão sabendo. Eu entrei pras Drude. De quem fez uma irmã nova. A Drude não tá devassa não, né? Elas são tudo devassa. Eu vou trocar de look, eu sou debutante. Uau! Uau! Eu vou começar mostrando para vocês a mesa do bolo, olha isso aqui. Esse bolo aqui é inteiro verdadeiro, viu? Menos do último. Esse é verdadeiro, esse também. Eu não sei se é, estou vendo. Eu acho que é assim. Aí aqui tem vários bem casados, quem está diferente casando, brincadeira. E a festa em si está aqui, olha. Está muito lotado e vocês vão amar que eu vou mostrar tudinho para vocês. Olha essa parte aqui, olha. Isso aqui é um arco para a gente tirar foto, eu tirei já. Muito bonito. As flores não são verdadeiras, mas achei que era. Aqui tem uma cabine só de açaí para a gente pegar à vontade. Aí você escolhe aqui os sabores, os recheios e aqui você escolhe toda a parte de granulado e tudo mais. Essa é a verdadeira vida de vocês. Carne? É, o cara mandou tirar. É ela? É o Rafa, ele é muito bonzinho. E o meu amigo churrasqueiro, o Danice, ele falou assim, eu fiz espetamente para ela. É, ele é muito bonzinho. Irmãs droods saem da festa, fiquei para tirar foto com o fã na entrada. Porque ela mandou a mensagem, ela falou assim, ah, que vem aqui, estou na frente. A gente vai lá correndo na entrada, tirar foto com ela, ou veio só para ver a gente. Então vamos ficar, estamos bem negocas. Daqui a pouco vocês olham mais a festa. É porque a gente ama tirar foto. Eu gosto de tirar foto com vocês, eu amo tirar foto com vocês, de coração. E eu agradeço tudo o que está acontecendo na minha vida, porque graças a vocês como é que foi. Eu não me imaginei que eu ia visitar aqui na parófona de Kate, vai ser tanta gente legal. Isso é graças a vocês, muito obrigada. Eu vou tirar foto, vou mostrar para o pessoal lá na frente. Deve ter muita gente esperando para o pessoal para tirar foto. Ou não, fica de noite. Olha isso! Caramba! Eu estou chocada! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Olha isso, cara! Eu vou sair aí, amor. Eu vou sair, eu vou sair. Vamos dançar o passinho, vamos, vamos, vamos. Vamos fazer todo mundo o passinho. Vamos, vamos, vamos. Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Vamos ali, vamos ali. Um, dois, três e vai. Ela é o Manjala! 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 E quem que é a Tris? Eu sou a Tris! Ah, a Cocozão, né? É a Cocozão! Gente, elas são todas irmãs. Olha que demais! Eu estou aqui desde uma hora. Encontrei essa boy. Ela é um exemplo de humildade. A sua humildade me tocou de verdade. Ai, gente, eu vou chorar, eu vou chorar. Ai, gente, eu vou chorar, obrigada. Muito obrigada, gente. Desde seis horas da manhã eu estou aqui. Desde as seis da manhã? Só para ver se eu for saber. Ai, meu Deus do céu. Mas posso falar uma coisa para vocês? Sabe por que eu saio? Eu estou toda arrepiada. Porque se não fosse por vocês, eu nem estava aqui, de coração. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Gente, eu estou entrando, mas eu quero agradecer vocês. E, ó, continue assim que eu vou voltar para sempre, João Pessoa, hein? Tchau, meus amores, tchau! O que você falou, Drica? Eu saí, eu cheguei, eu vi uns gritos, gente, o rap é até o final da vida. Eu não sei. E eu, eu também estou não conseguindo parar de arriscar de nada. Gente, e o pior é que o pessoal é muito fofo, eles falam de casa, pois é linda, meu. Temos que curtir a festa agora, mas eu não poderia deixar de ter vindo aqui. Dá oi, pessoal, está desfocado minha câmera, volto a focar, porque vocês são demais. Não é, Drica? Não, estou sem palavras, sério. Eu estou anestesiada, Gil. Anestesiada? Aqui é a parte do churrasco da festa. Meu Deus, tem tudo. Um pão de alho, pequeno, não tem aqui para o lado, não tem mais um monte de coisa de parofia. E aqui, acabou, ali no fundo são as churrasqueiras. Então, alô aí, gente. Essa daqui é o estande de temaki e pizza. Foi aquela que o Flávio falou que é muito cara, ele falou que é 70 reais uma pizza. Ele está assando as pizzas. Do lado é o temaki, que é esse temaquinho aqui, que é o frito. E aqui do lado é hambúrguer e pasta frita. Olha aqui, saiu um agora. Olha que delícia. Aí eles fazem esse pão e ali no fundinho tem a forminha do pão. Ô, Vivian, não era você que dançava? Eu precisava comer, amiga, senão eu ia raciocer. Gostei, amor. Não, amiga, é verdade. Amiga, eu precisava comer, senão eu ia morrer. Agora eu morrer. Gostei, amor. Tá fofão. Não quero saber, eu quero ir até o chão já já, tá? Ah, vai no chão, eu quero ver vocês dois até o chão. O Marques e o Guilherme está diferente. Eu sou eu. Você criou todos os títulos do Instagram, sério, você é demais. Há muitos, né? Amigas e amigos, cheguei agora da festa. Seis da manhã. Ó, as pulseirinhas estão aqui no meu braço. Amanhã eu continuo o vlog. Um beijinho e até amanhã. Voltei, migas e amigos. Vou falar pra vocês, a pior parte é... Arrumar a mala pra ir embora. Porque eu vou falar pra vocês o que eu faço. Tem a Marina Ferrari em cima da cama. A Marina Ferrari tá diferente aqui, ó. Ganhamos o quadro da Mari pra zoar com a caneta, muito legal. A gente ganhou isso, o carregador portátil. Cadê o carregador de portátil? Só com ele agora. Tá aqui no meu bolso. Ganhamos o carregadorzinho portátil, que é o que o Flávio usa, a gente pega direto dele. Esse carregador é bom, viu? Ai, tá graças a Deus. E a hora, a melhor hora, a gente faz assim, ó, pra ir embora. Abre a mala, tudo que tiver no chão, a gente só que fecha a mala. Fernanda, conta, amiga, o que aconteceu? Eu liguei pra recepção pra ela pra assistir almoço no restaurante, aí a Maria falou que tinha. Aí eu falei, é liberado? Ela, sim, é liberado. Aí eu entendi que era de graça, mas era liberado porque o restaurante estava aberto. Gente, eu... Doenou um pouquinho. 90 é? Eu falei, eu tô... passou minha fome. Eu nem tô com fome. Gente, mas é sério, eu não tô com fome mesmo, não é porque eu tenho que pagar. Eu já vim sem fome. Gente, vim com o Ale, com o Ale e com o nosso irmão, comprar água pro pessoal que eles estão morrendo de sede, tá o dia inteiro no sol lá no hotel. Eles falaram assim, pã, quero água. Eu falei, calma que a gente vai resolver isso agora. E agora tem que dividir os copos, né? Olha aqui, a gente trouxe água pra todo mundo. Tem mais uma aqui, ó. As únicas que vieram, trouxeram açaí, trouxeram refrigerante, trouxeram anjos acessíveis. Anjos da guarda, anjos acessíveis, ícones tudo de bom, princesas, Kardashian. As Kardashian estão diferentes. Gente, a gente vai embora agora. Buddy... A Jaque tá com a plaquinha do que eles vão falar, vai. Já que vocês... Gente, mas é sério, eu queria agradecer vocês por terem vindo. Eu não vou chorar. Não choro, não choro. Não choro, amor. Eu vou sentir saudade. Agora a gente vai pegar as coisas do hotel. Vamos embora aqui do hotel, vamos pra algum lugar, não sei pra onde. Já, pra onde a gente vai? Pegar as malas. E depois? Pôr do sol. Pôr do sol? Nossa, ainda tá muito filme de Hollywood. Pegar as malas depois, pôr do sol. Muito filme romântico. O filme romântico tá diferente. Estamos saindo agora definitivamente, tô guardando as cartinhas que vocês me deram. Vou guardar com muito carinho. Tem mais alguma só que tá dentro da minha mala, já. Deixa eu tentar colocar dentro da minha mala. Adri, por favorzinho. A dele tá com... Ó, o bocadinho da Marina Ferrari. Tá muito diferente. Vê se vai, Adri. Tá ótimo. Viemos aqui nada mais nada menos que na Praia do Jacaré. Você já consegue ver só pelo jacaré parado aqui. A gente veio ver o pôr do sol. Olha que bonito! Que é aqui, a gente vai vendo os barquinhos. Olha, eu tô apaixonada por João Pessoa, de verdade. Vocês veem como é forte o pôr do sol daqui? Que eu não consigo nem ficar com o olho aberto, mas é muito bonito. Ai, é lotado de gente aqui. É tipo uma praia mesmo. E aqui tem um monte de comercinho. E aqui é um centrinho onde vende tudo. Biquíni, água, tudo, tudo, tudo. Tem noção? Quando você passa nessa passarela aqui, que é onde o barquinho tá, tem um monte de caranguejo. Eu nunca tinha visto na minha vida caranguejo. Mas é muito, vou dar zoom pra vocês verem. Tão vendo eles dando tchau aqui? É em todo lugar. Como que é? Não é caranguejo? Chama maré? Chama maré? Por que chama maré? Porque eles ficam mexendo. Ó, gente, tem até show. Ah, meu Deus, não é comigo não. Isso aí, adorei. Você vai passar a sua passarelinha e a gente vai entrar agora. Boa tarde. Alegria estar aqui com vocês. Eu estou aqui para dar-lhes as boas-vindas. Estamos nessa camanhada há 20 anos. E hoje farei a apresentação do Tolera de Ravel de número 6.967. É um momento bem especial. Embora aconteça todos os dias da minha vida, mas pra mim ele é sempre único. Hoje vocês farão parte desse momento. Hoje vocês farão parte dessa história. Gente, olha que legal. Eu estou chocada. Olha o pessoal tudo ali olhando. Daqui a pouco eu vou lá na frente dançar também. Do nada ele apareceu no mar agora, gente. Olha que legal. E ele toca e o som sai aqui no barquinho. Que demais. Eu pareço boba ver essas coisas, mas é que eu não conhecia. Tipo, eu não conheço. Nunca me conheço uma pessoa. Aí você fica apaixonada, né? Olha só. Olha só. Olha só... A gente agora está tendo aqui stand-up de sogra. Eu não vou levar pra casa mais não Mas não deu 10 minutos pra ver o método Se eu isobar, 40 anos de medicina Eu nunca vi uma recuperação tão rápida, viu? Desembarcamos de noite Saímos no Disney e voltamos de noite pra cá Olha como é bonito, João Pessoa Descer lá, eu não sei onde a gente vai agora Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Descemos o barquinho agora Lembrem-se dos cangaceiros, gente Tchau Tchau, Melinda Agora vamos ver a próxima programação O que a gente vai fazer? Nossa, escorregando esse negócio Aí ali na frente Dá pra vocês verem agora de noite como tá Tá tudo escuro Olha aqui, viemos no boteco da praia Tem um monte de coisa, tem tapioca Espetinho Caraca, eu vou comer tudo Sanduíche, petisco Bebida, pastelzinho Tem tudo, o que não tem? Tem pizza, tem fava, feijoada Amiga, tem até feijoada? Não tô acreditando Agora nem sei o que eu vou comer, porque quando tem muita opção Você não sabe nem o que você escolhe Acho que eu vou comer bispetinho Olha que mal Olha, a gente tá subindo num mirante ali em cima Aquele salão que é muito bonita a vista A gente foi lá, a gente tava ali comendo a mesa A gente vai subir aqui em cima agora Tipo, porque subir pra baixo não dá Nossa, que lindo Caraca Olha isso aqui Tô me vendo ali, uma vista Pamela Drude Uma vista linda Vista da Pelga Vou comer aqui mesmo Vista Pamela Drude Ah, não é bonita então O que você pediu, Drica? Que já chegou Eu pedia Pedia? O que tu pediu, amiga? O que tu pedia? Tapioca? É, com portuguesa Carne de sol? Bem recheada Não, portuguesa Ah, portuguesa mesmo Ela está bem recheadona E você? Eu não comi uma tapioca assim Eu não sei esse, eu acho O que você pediu? Espetinho de carne Eu nunca comi uma tapioca assim Olha, ele pediu... É, tapioca de carne e só queijo E você, o queijo? Também, eu sou de mojê Uma namorada também Olha, Jack, eu ia pedir um espetinho de carne Só que eu vi camarão Eu vou experimentar, mas eu quero que você coma primeiro Porque só pediu um espetinho Tá boa? Tá boa Nossa Bom, mas a tapioca da Adriele está perfeita Diga, eu nunca comi uma tapioca tão boa Mano, está muito bom Olha esse camarãozão da Pelga que eu pedi aqui O que é isso aqui, amor? É os molhinhos do meio É o que? Pimenta? Nossa, gelé Nossa senhora E olha a cara da Adriele já Agora eu quero Pode pegar, Jack Vocês querem? Que louquetinha? Eu comendo um atravamento na minha glândula Glândula Que eu nunca mais falo nem vivo na vida Comemos e agora a gente está no centrinho aqui de uma pessoa Pra fuxicar o que tem lá Eu vi que é tudo muito baratinho Vou mostrar pra vocês Gente, olha que legal Ele vai pintar a camiseta Aí ele desenha Você escolhe o desenho Olha quanta tem pronta ali Caraca Meu Deus do céu Ele faz só segurando a blusa dentro Tem noção disso? Você não sabe fazer nem no papel Agora a gente vai entrar no paraíso É uma feirinha com um monte de coisa Coisa de cabelo Pulseira, colar Do que vocês imaginam tem aqui Nossa senhora Coisinha pra cabelo Oi amor Eu vou salvar um Que eu amei Qual que é a sua? É essa Eu vou olhar aqui Olha gente, quanta coisa linda Eu fico doida com essas coisinhas Gente, olha O pessoal da mocinha da Prime Eles me deram pra pôr no cabelo Como que é? Me monta Coloca na testa Tá Aí você puxa Joga o cabelo pro lado Aí você vai fazendo um X no cabelo Calma Aí ele trança Isso Aí vai fazendo um penteadinho Bem lindo Que da hora E não é difícil Não E lá no meu Instagram tem uns vídeos Ensinando como usar também Adorei Olha a Jaque Demais Eu amei essa cor, hein Qual cor tem mais? Tem várias, olha Olha as minhas fotos A minha filha, Suzana Que demais Aqui, a mocinha da praia Olha gente, quando você vem aqui Ai você faz Ai você também faz Aqui do cantinho Olha, amor Eu fiz Aí as minhas irmãs Não basta ver Elas querem imitar também Eu não imitei Ficou muito legal, né? As cores Ficou bonitinha, diferente Olha Essas lembranças Não adorei Então rosinha, né? Ela tá aparecendo lá atrás Ai Deus, adorei Agora a gente vai tentar Pra ver mais coisa Sabe o que tá aparecendo Esse nosso passeio de hoje? Cinco amigos no filme Você já viu? Essa amizade feliz Andando, comprando Já Já, Jaquele É sério, é sério, gente Nossa, não vocês nem me deram atenção, velho Vocês não tão felizes? Eu tava piscando Eu já Eu sei qual o filme é esse Vai para ele Eu quero perguntar um negócio Vocês tão felizes? Claro Tá feliz? Aqui, ó Já Então é isso, migas e amigos Encerro meu vlogzane agora Eu tirei agora Para deixar de arquinho Mas espero que vocês tenham gostado do vlog Um beijinho da Pelguinha E até o próximo vídeo Um beijinho da Pelguinha Um beijinho da Pelguinha